Jogar Porque tá difícil, a gente tá perdendo um jogo atrás do outro Ontem aí a gente foi desclassificado na ossa e justamente por causa disso Oscilação A gente perdeu jogos que não era pra ter perdido E empatou jogos que não era pra ter empatado Hoje aí a gente já pegou aí Esse jogo aqui não era pra gente ter perdido 2x0 Dá pra gente ter ganhado claramente A gente podia ter ganhado naquele primeiro jogo contra o Rataria também Os três jogos que a gente jogou hoje podia ter ganhado de campeonato Vamos lá, a gente tem mais dois jogos aí Eu acho que já tá na hora de começar a jogar, velho Já passou da hora Eu acho que já tá na hora de começar a jogar